Fiscais da Secretaria da Fazenda no estado do Piauí descobrem um depósito funcionando na Zona Leste. Nesse caso, como é um estabelecimento fechado, a gente lacra e fica no próprio estabelecimento do contribuinte. É comum, coordenador, aparecer esse tipo de trabalho ilícito aqui em Terezinha? Com relação a depósito especificamente, como a gente vem fazendo um trabalho intenso já há um bom tempo, diminuiu, né? Porque nós fazemos um trabalho ostensivo, então diminuiu por conta da presença da fiscalização itinerante na rua e em diversos municípios do estado. Praticamente todos a gente consegue cobrir boa parte dos municípios. A mercadoria foi avaliada em R$ 619.792, né? Então, aí os tributos devidos foram calculados. O CMS com as multas está em torno de R$ 190 mil. Isso, o contribuinte tem um prazo ainda de oito dias que ele pode recolher, isso aí com redução, né? Com redução das multas. Então, para ele sanar o problema com a Cefaz, o recolhimento do tributo fica R$ 139.631. Naturalmente a fazenda vai continuar a fazenda desse tipo de fiscalização? É, ela é extremamente importante porque ela barra a sonegação, aborta as situações que envolveriam a sonegação. A gente não trabalha só focando depósito, veículos, transportando mercadoria em situação irregular também, né? A gente já fez várias operações que pegou queijo, milhos, né? Todo tipo de mercadoria? Todo tipo de mercadoria. A gente trabalha na fiscalização de qualquer tipo de mercadoria que tenha incidência de ICMS. A gente vai fazer esse tipo de mercadoria que tenha incidência de ICMS. A gente vai dar uma pesquisa. A gente vai ter uma pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa. A gente vai fazer uma pesquisa. Obrigado.